Na noite deste domingo, a Polícia Militar de Cacoal foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal na linha 6 do regional. De acordo com informações, quando os policiais chegaram no local, a vítima já estava sendo socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros. A partir de aí, foram coletadas as informações sobre os fatos e logo após o suspeito das agressões, foi localizado próximo à rodoviária. A guarnição foi acionada a princípio para atender uma lesão corporal. No local, a vítima estava caída em um dos cômodos da residência, com bastante ferido, bastante sangue, o rosto bastante inchado, a cabeça. E o agente tinha se invadido. Só que foi localizado depois, por um dos funcionários do centro de acolhida, São Camilo, no caso. E aí, em contato com o agente, ele narrou que teve um desentendimento. Eles haviam ingerido bebida alcoólica junto e teve um desentendimento, uma discussão. E aí, a vítima teria agredido ele com tapa no rosto e chute. E aí, devido a essa agressão, logo em seguida, ele pegou um martelo, de posse desse martelo, desferiu alguns golpes na cabeça da vítima. Ele estava sentado próximo à rodoviária e, segundo ele, tinha a intenção de ir para a casa de um parente. Após ser localizado, o suspeito recebeu voz de prisão e levou os policiais até o local do crime. Nesse momento, a equipe da Polícia Militar está aqui no local onde aconteceu a situação. Inclusive, o suspeito de ter cometido essa situação aqui no local, onde vai ser feita as buscas justamente para encontrar o martelo na qual foi utilizado para cometerem essa agressão. Os policiais, nesse exato momento, estão fazendo uma revista nele para saber se ele não está armado, colocando a algema justamente para a própria segurança dele para fazer a busca desse martelo. O fato aconteceu há aproximadamente uns 40 minutos aqui na linha 6, atrás da casa de acolhida São Camilo. E os policiais, nesse exato momento, fazendo as buscas para ver se localiza o martelo utilizado nessa situação. A vítima, nesse exato momento, encontra-se no Hospital Euro. Mesmo após uma varredura no local, a arma do crime não foi localizada. O agente concordou em mostrar o local que ele tinha jogado o martelo, no caso, o objeto usado no crime, mas foi procurado e não foi localizado, um local de muito mato. E até ele mesmo não sabe direito onde ele jogou. A vítima que foi encaminhada ao hospital estava com o rosto totalmente desfigurado e desacordado, tendo em vista que ele ficou no local ferido por mais de cinco horas para receber atendimentos. Rapidamente deslocamos para o local e, chegando lá, a gente encontrou esse senhor lá, abandonado dentro da residência lá, com a... todo deformado, né? Vários cortes na região da cabeça, do crânio ali, muito sangue na sala onde ele estava ali, inconsciente. A gente mobilizou ele e conduziu até o Euro. Estava respirando e tal, mas bem grave a situação dele. Ali pode ter causado um traumatismo craneando ali, além dos cortes que foram meio profundos e a quantidade de sangue que foi imensa que ele perdeu no local. O suspeito do crime foi encaminhado à delegacia onde foi realizado o registro da ocorrência e poderá responder criminalmente por tentativa de homicídio. E aí E aí E aí E aí